Música Franklin Shepard, capitão do exército americano, engenheiro civil, especialidade técnico em explosivos e demolições Jean Gaston André, tenente da aeronáutica da França Livre, especialidade armamentos antigos e modernos, grandes e pequenos Sua construção e uso E eu, Nicholas Gates, tenente da Marinha Real Britânica, ex-artista de circo, acrobata Minha especialidade, comandos e sair de situações perigosas Formamos um trio aliado de alto cabalito, funcionando atrás das linhas inimigas Somos três especialistas, operando sob o código Sherikov Hoje com a história, Armadilha da Holanda Uma apresentação Metro Golden Mare Uma dublagem Rio e o Som Música 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 Música